Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. Ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã. A partir de agora, quinta-feira é linda, aliás, né? Brilha o sol lá fora, caiu uma chuvinha de noite. Mas a partir de agora, você confere as principais notícias aqui da nossa cidade de Jacareí. Sendo que em outubro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa aqui na Câmara Municipal. Todos os anos acontece o projeto Câmara da Melhor Idade. E para conversarmos sobre esse projeto, nós estamos recebendo o Francisco de Assis Santana. Lembrando que você também pode participar do nosso jornal, deve participar do nosso jornal, enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. Seu Francisco de Assis. Francisco de Assis, que aliás é um nome icônico, né? Francisco de Assis. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Obrigado. Sr. Francisco, o senhor então é o presidente da Câmara da Melhor Idade? Sim, pelo terceiro ano. Pelo terceiro ano. Para quem não conhece, quem está lá em casa assistindo, está se perguntando o que é a Câmara da Melhor Idade, o que o senhor diria? Bom, a Câmara da Melhor Idade é um conjunto de pessoas da melhor idade que venha representar a população idosa de Jacareí para que possa estar requerendo algo que lhe necessitam. Então, o que possa ser a Câmara da Melhor Idade? Seria a voz do povo idoso. E de onde surgem, são 13, nós temos 13 vereadores oficialmente aqui na Câmara Municipal e são 13 vereadores da melhor idade também. Da onde surgiram esses 13 vereadores? Bom, esses 13 vereadores, eles são indicados pelas entidades de nossa cidade. Há já visto que cada entidade vem a representar ou com um ou com dois representantes, até mesmo com três. Já no nosso caso, que eu sou representante da AdMap, é representada uma pessoa. No Conselho de Pastores, uma pessoa. E outras entidades, como o Casa Viva a Vida, a Reflorir, são representadas. Então, se ajunta para poder estar representando não só a sua entidade, mas também o povo de nossa cidade. E há quanto tempo foi de mandato, digamos assim? Quando que começou oficialmente e quando que termina a Câmara da Melhor Idade? Bom, nós começamos dia 1º de março. E de lá para cá, nós vem tendo a cada 15 dias, nós temos reuniões com os três vereadores para que possam estar trazendo assuntos pendentes à pessoa idosa. E encerraremos agora, dia 11, o término, onde nós teremos uma reunião com os vereadores comum para estar trazendo ao público aquilo que nós estamos pedindo, requisitando, até mesmo fazendo pedido de informações. Certo, então daqui a mais ou menos uma semana, encerra-se a Câmara da Melhor Idade. E quais são as suas conclusões, Sr. Francisco? Olha, a minha conclusão é que, como muitas coisas, não serão atendidas. Por quê? Porque tem coisas que não há na altura do governo municipal. Tem muitas coisas que estão na altura do governo estadual e do governo federal. Então, a conclusão é que nós iremos conseguir alguma coisa? Sim. Mas nem todas as coisas são viáveis para ser concluídas. O senhor disse que é presidente, então, já é terceira vez como presidente. Terceira vez. O que o senhor aprendeu nesse tempo, Sr. Francisco? Bom, a gente aprende primeiramente a liderar, não a comandar. Porque nós aprendemos que quando você comanda, você não é líder. Quando você contribui com todos, há uma colaboração geral de reconhecimento naquilo que você está na frente, né? Para que possa ser elaborado. E os demais 12 vereadores seguem de boa a sua liderança? Inclusive, alguns deles até se candidataram à vereança regular mesmo, né? Sim, sim. Teve dois que se candidataram à vereança normal, né? A gente chama de anormão e é anormão. Na verdade, são todos normais, né? Mas eu também estaria. Mas eu acho que é o momento de você parar e pensar. Você terminar um quadro para depois começar o outro. Então, nesse momento, eu achei que é melhor. Eu terminar esse quadro de presidente da Câmara da Melhoridade, futuramente eu poder entrar na eletiva, né? E eu acho que há uma nova necessidade à frente a ser feita no mandato atual. Certo, sobre isso a gente conversa daqui a pouquinho, Sr. Francisco. Vamos mudar totalmente de assunto, porque uma caminhada em setembro, mês da prevenção ao suicídio, uniu famílias e amigos em solidariedade, ressaltando a importância do diálogo sobre saúde mental. Confira os detalhes na reportagem. Setembro foi instituído como o mês mundial da prevenção ao suicídio. Mas a conscientização se estende por todo o ano. Essa iniciativa reforça a importância de quebrar o silêncio sobre o tema, incentivando o diálogo nas famílias e a busca por ajuda em momentos de crise. Nós falamos muito sobre falar, né? Você precisa falar, precisa pedir ajuda. Então, o incentivo hoje dessa caminhada foi ao finalizar com soltar os balões, né? Com o gazelho, carregando essa mensagem de amor e também para que as pessoas possam pedir ajuda. O setembro amarelo, ele visa tirar o tabu de se falar sobre a saúde mental. Eu acho que para eles é muito importante isso, né? Eles estão sendo preparados para crescerem mais saudáveis, né? Então, a gente acredita que para eles passarem para as outras pessoas é primordial. As cores vibrantes tomaram conta das ruas. Enquanto sorrisos e abraços se espalhavam entre os participantes, quem passava por perto se emocionava com a alegria e a solidariedade. É, eu estava emocionado. A gente fez isso para conscientizar as pessoas, exatamente sobre isso que eu falei, de não desistir da vida, que, meu, não vale a pena você desistir. Você tem que lutar até o fim, que as coisas vão dar certo. A gente fez essa campanha, a gente entregou cartas, a gente fez tudo para dar essa conscientização para as pessoas. A importância é para fazer os outros felizes, porque tem gente que desiste da vida. Aí, a gente precisa ajudar fazendo as pessoas felizes. A atividade não promoveu apenas a conscientização, mas também destacou a importância de cuidar da mente e do corpo em conjunto. O exercício físico, ele vem sendo como uma das ferramentas obrigatórias no tratamento de prevenção, no tratamento de uma ansiedade, né? Quando, às vezes até trazendo para a nossa rotina, às vezes você está com um dia muito pesado, você sai, faz uma caminhada, às vezes o pessoal que está fala, né, desconta no exercício, e aquela sensação pós é quimicamente falando, né? Os alunos espalharam bilhetes cheios de carinho, deixando um rastro de amor por onde passaram. A caminhada trouxe histórias emocionantes e mostrou que, mesmo em momentos difíceis, sempre há esperança. Eu já sofri uma fase muito difícil nessa, na minha vida, ano passado. Eu fiquei com muita crise de ansiedade, fiquei uns meses sem poder ir para a escola, achava que era uma tristeza que não ia acabar. Só que sempre tinha pessoas do meu lado me apoiando, falando que é só uma fase, né, que ia acabar. E hoje eu vejo que realmente acabou, eu consegui me livrar dessa tristeza. Hoje em dia eu sou muito feliz na escola e é isso. Se você ou alguém que conhece está enfrentando dificuldades, procure ajuda. Falar sobre o problema é o primeiro passo para enfrentar a situação. O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia no número 188. Quem precisar pode entrar em contato de forma sigilosa e receber o apoio de voluntários preparados para ouvir. E lembre-se, você não está sozinho. A gente tem que insistir que a fase ruim vai passar. Eu sempre falo que o inverno vem, deixa tudo frio, mas depois vem a primavera florescendo tudo. Isso aí, muito legal a iniciativa. Acho incrível que tem criança que fala como adulto, né, seu Francisco? Tem criança que parece que não é criança ali, que é um adulto falando. A gente tem que aprender um pouco com elas, né? E falando em aprender, o que vocês da Câmara da Melhor Idade aprenderam e pretendem replicar, aplicar? Alguma das solicitações de vocês teve de fato alguma efetivação por parte do Executivo ou do Legislativo? Olha, muitas delas já foram atendidas, né? Tem alguns exemplos, seu Francisco? Um dos exemplos foi as colocações de cobertura de ponto de ônibus que precisava, né? E outras são arrumações de calçadas que foram conseguidas. Agora, tem algumas que continuam pendentes. É o fato, quando foi pedido, nós pedimos para que fosse isentado o estacionamento dos idosos. Porque, queira ou não, já foi contribuído com muitos impostos, né? E é o momento que a gente tem, com melhor idade, de usufruir daquilo que nós implantamos. Nada mais do que o governo pensasse um pouquinho e isentasse, não somente o estacionamento para os idosos, principalmente no pátio municipal, né? Na Praça de Três Poderes, né? Mas também em alguns lugares. Porque, não só os idosos, como os cadeirantes, as mulheres grávidas, eu acho que precisava ser isento o governo passar a averiguar o contrato feito com a firma para que possa ser renovado. Achado uma brechinha na lei, no contrato, para que se colocasse a isenção. Além disso, Sr. Francisco, eu acho que é muito importante a gente pensar em políticas públicas para o idoso, visto que daqui a poucos anos, cerca de 15 anos, a gente vai dobrar a população de idosos. Então, se hoje nós temos 16% de população idosa em Jacareí, dentro de uns 15 anos nós vamos virar 34%. E isso é muito, é um terço da população. O que a Câmara da Melhoridade pensa em relação a isso? Vocês chegam a discutir esse tipo de problemática? Sim, porque nós discutimos sim. Porque precisa ser mais aprofundado ao trabalho. O que a gente pedimos muitas vezes na reunião, que muitas coisas, muitas vezes, elas não são voltadas diretamente à pessoa idosa. Se o assunto é para a pessoa idosa, então nós devemos deixar lugares para que os outros vereadores eleitos pela população possam estar com licença. Inclusive, isso é até uma coisa que eu ia falar. Vocês chegassem perto mesmo dos vereadores, que são vereadores de fato, eleitos, e colassem neles, né? E dessem sugestões. É, porque muitas vezes, como diz, a gente não tem olho na nuca. Então, como você não pode enxergar certas coisas, mas há alguém que possa estar enxergando. Então, se os vereadores eleitos não conseguem, os vereadores da Câmara da Melhoridade, ou até mesmo a população, possa estar averiguando o que acontece no seu bairro, o que acontece na sua cidade, que possa estar implementando para os vereadores, ou aos vereadores da Câmara da Melhoridade, que possa ser levado isso ao governo. Certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a carreta móvel do programa Mulheres de Peito vai realizar atendimentos com exames gratuitos de mamografia. A carreta fica na cidade até o dia 11 de outubro. Então, é logo ali, ó. Para realizar o exame, as mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar RG, um cartão do SUS e um pedido médico. Já pacientes de 50 a 69 anos podem levar apenas o RG e o cartão do SUS sem necessidade de pedido do médico. A carreta atende por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia por meio de distribuição de senha no período da manhã. A unidade está localizada na Avenida 9 de Julho, no Parque dos Eucaliptos, na região central da cidade. E as atletas do Jacareí Rugby foram vice-campeãs da primeira etapa da segunda divisão dos Super Sevens. O torneio foi disputado no campo do Balneário. Veja detalhes da partida na reportagem. Nos dias 28 e 29 de setembro, o Jacareí Rugby deu início à sua participação na segunda divisão dos Super Sevens, maior competição nacional de Rugby Sevens feminino. Jogando em casa, no campo do Balneário, o time demonstrou força e dominou a fase de grupos, garantindo a melhor campanha. No entanto, na final, as Jacareias acabaram sendo derrotadas e terminaram a primeira etapa do torneio com um vice-campeonato. O treinador Júlio Faria destacou o esforço e a dedicação das atletas ao longo do torneio. É sempre um privilégio e um prazer receber a primeira etapa do Circuito Nacional de Rugby Sevens em Jacareí. A gente recebeu 12 equipes de diferentes lugares do país, de norte a sul. Como consequência disso, poder chegar ainda numa final, na divisão que a gente está participando, que é a segunda divisão, e brigar pelo título é reconhecimento do esforço das meninas que fazem diariamente da sua preparação. Então, a gente fica bem contente por ter chegado numa final, com algo de trabalho, por não ter ganho a final. E a gente tem ainda mais uma segunda etapa que vai definir o campeão do Circuito para que a gente possa definir se a gente vai subir para a primeira ou se permanecer na segunda divisão. As meninas do Jacarei fizeram valer o fator casa e dominaram a fase inicial do torneio, encerrando com uma campanha irretocável. Quatro jogos, quatro vitórias e muita superioridade em campo. Na grande final, a equipe se viu novamente diante da pole, mas desta vez, as jacarés não conseguiram impor o seu jogo e foram derrotadas por 15 a 0 pelas paulistanas. Com o resultado, o jacaré garantiu a segunda colocação no geral, somando oito pontos na competição. Apesar do resultado, a atleta Isabelle Cristine segue confiante e acredita que a equipe tem potencial para alcançar a elite do rugby feminino. Queria agradecer a toda a torcida que veio torcer pela gente na primeira etapa do Super Sevens, que foi jogada aqui em casa, no Jacarei. Na etapa, nos jogos, foi uma construção incrível que tivemos, com o apoio do Júlio, com o treinador do Cruz. E, infelizmente, não chegamos no resultado que queríamos na final, mas agora vamos para a construção, para a próxima etapa, que será em novembro, e esperamos chegar no resultado, que é a vitória, e a primeira. A segunda e última etapa do torneio será realizada em Guarulhos, nos dias 16 e 17 de novembro. Apenas o campeão garantirá a vaga na primeira divisão de 2025. Isso aí, eu continuo com o Francisco de Assis Santana, que é a vereadora aqui da Câmara da Melhor Idade. São Francisco, quais as dificuldades de ser idoso? hoje? Vocês sofrem preconceitos? Vocês têm dificuldades? Em que áreas da vida de vocês? Bom, a nossa dificuldade diária, primeiramente, é a falta de agilidade do governo, sobre assuntos de saúde, que eu já viço, que tenho bastante conhecido, que até recorreram já a mim, porque eles estão enfrentando muito tempo, por exemplo, na fila de catarata. Nós sabemos que há uma certa dificuldade na saúde, mas muitas vezes não há como agilizar se não partir lá da federação, ou do nosso governo federal, e vem aquele trampolim, governo estadual, até chegar no municipal, para que se possa agilizar o acesso mais rápido à cirurgia, às consultas especiais. Há já visto que nós já pedimos aqui, que é uma vinda, desejamos que aconteça, a vinda do AME para cá, para poder agilizar. e há também na parte de transporte, já visto que acompanhei o noticiário sobre o que aconteceu ali no Mercadão, quando aquele senhor foi descer do ônibus e parece que se enroscou o braço e o motorista infelizmente não tem culpa também devido à visão. Eu sugeria que, se fosse possível, que se colocasse uma monitoração das portas de saída do ônibus, que o motorista pudesse estar vendo aqueles que estão descendo pela porta de trás, que muitas vezes ele não consegue ver pelo retrovisor, muitas vezes não consegue ver por causa de muita gente, ou então que os idosos só entrassem pela frente e descessem pela frente, onde o motorista possa estar vendo. Em relação a preconceito e o etarismo, o senhor tem quase 70 anos, o senhor vive isso aqui? Olha, graças a Deus nunca tive pessoas que viessem a ter preconceito, no meu caso, mas já vimos muitas vezes preconceito, até mesmo no mandato de 2019, houve um dos vereadores que está com um comentário a respeito de um jovem que está com preconceito e reclamava esses velhos, não sei o que, pê, 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 ele falou assim, olha, como é que faz? Eu não quero chegar a ser velho. Ele falou assim, se você não quer chegar a ser velho, ele só morreu antes. eu acho que o dom de vida tem que ser avaliado criança, jovens, adultos, idosos. Se cada momento um valorizar um ao outro, certo? Haverá grande futuro para aqueles que estão vindo depois de nós. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a cidade de Jacareí. Então, não saia daí, a gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais. Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Cláudia de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza, ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara arroba jacarei.sp.leg.br pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Legenda Adriana Zanotto Já voltamos e a gente continua a nossa conversa com o vereador da Câmara da Melhoridade, Francisco de Assis Santana. Seu Francisco, quais são as reclamações ou as demandas da Câmara da Melhoridade em relação à área de saúde, saúde pública e saúde particular aqui da nossa cidade? Bom, na área da saúde, a demanda principal são as faltas de remédios. Haja visto que eu mesmo tomo o B12 e está em falta. Houve época, até pouco tempo atrás, que tivemos que estar comprando alguns tipos de remédio que não podia deixar porque a C continua. Eu acredito que os outros assuntos eu poderia estar pedindo para a senhora repetir. Na área, além de medicamentos, parte de atendimento, especializações médicas, quais são as demandas da Câmara? Sim, a parte de atendimento, eu acredito que alguns não estão sendo bem atendidos, principalmente na área governamental, que é o SUS, o UPA, para alguns. Eu, sinceramente, estou sendo bem atendido, não tenho que reclamar, né? Tanto parte de laboratório, de atendimento laboratório, tanto na parte dos médicos, os atendentes dos UPAs, né? Mas na parte de especializações, você não acha que falta? Como é que está? Ah, sim, há tanto falta que nós estamos fazendo o pedido, nós pedimos, nós fizemos uma baixa assinada, estive junto com o SUSA, né? Na porta do mercado, colhendo a assinatura, para que pudesse trazer para Jacareí o AME, que é o Ambulatório Médico Especializado, né? Por causa de qualquer coisa que você precise de especialidade, você tem que estar se deslocando para São José, certo? Aqueles que têm condições, tudo bem, dá para ir para São José. E aqueles que há uma precariedade, certo? Muitas vezes moram mais retirados do centro. Então, eu acho que falta e falta muito, principalmente, de ser construído aqui em Jacareí, principalmente, um hospital municipal. Na área de mobilidade, Sr. Francisco, quais são as principais reclamações da Câmara da Melhoridade? Bom, na área da mobilidade, eu acho que a dificuldade é a respeito de se deslocar, mas condição de poder estar se locomovendo. Por exemplo? Vamos dizer assim, uma condução especial para aqueles que necessitam, se deslocar para poder ser levado a fazer consulta fora, se deslocado para fazer um exame especial fora. Eu acho que, muitas vezes, que nem hoje, por exemplo, tem um colega meu que está fazendo a cirurgia de rim no Hospital Central em Taubaté, certo? Então, vai ter que ir cedo, certo? Faz a cirurgia. Depois, tem que ficar lá até a tarde para a condução me trazer a ele. Se é um caso que se tivesse uma condução própria, uma condução especializada, não esse fato de levar 10, 20 de uma vez só, deixa lá e depois, à tarde, vai buscar. Eu acho que precisaria um pouquinho mais de dedicação à mobilidade das pessoas idosas. A Câmara da Melhoridade chega a discutir ou a pensar essas possibilidades de ter casas dia, porque a gente não tem aqui em Jacareí. É de ter casas que o idoso possa ficar o dia todo e voltar para a sua casa no fim do dia? Até é engraçado sobre isso daí, que nós estivemos falando de casas dia. Seria mais o nome de ser creche para idoso. É uma palavra meio estranha, creche. Creche, a gente vai pensar logo em criança, desde um ano até dois, três anos. Mas por que não? Muitas vezes você tem seu pai ou sua mãe e você precisa fazer algo que vai lhe ocupar o dia inteiro. Então, tendo uma casa, uma creche, para que possa ter pessoas profissionais adequadas para estar cuidando deles enquanto você está trabalhando. Sim, há essas discussões entre nós para que isso possa ser criado. Então, a gente aguarda uma solução governamental. Ok. E neste sábado, dia 5 de outubro, a Vigilância de Zoonoses vai realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina será aplicada sem necessidade de agendamento e os moradores de Jacarei podem levar seus pets das nove ao meio-dia na subprefeitura do Parque Meia Lua, que fica na rua Taquio Ota, número 389. E as finanças do segundo quadrimestre de 2024 foram o tema da audiência pública realizada no plenário aqui da Câmara Municipal. Alguns vereadores e representantes do Poder Executivo estiveram presentes. Veja na reportagem. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacarei realizou uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Durante a reunião, foram mostrados dados da avaliação do cumprimento das contas da Prefeitura relacionadas às receitas, despesas, fontes de arrecadação e áreas de destinação de recursos. Para o diretor de finanças do Poder Executivo, o balanço foi considerado satisfatório. De acordo com o segundo quadrimestre, o município tem uma meta sempre orçada de aplicação de até 66% da receita e temos também a questão dos gastos podendo chegar até 66% pegando a ordem de 100% de aplicação. Então, nós estamos chegando já a próximos 66% de receita e os gastos chegando a 52%. Então, vejo que para esse balanço inicial, os gastos estão contidos de acordo com a arrecadação. Não está se gastando além do que está arrecadando até esse momento. Eu vejo como positivo até esse presente momento. Reinaldo respondeu aos questionamentos relacionados à dívida de Jacarei. No segundo quadrimestre de 2021, por exemplo, ela estava em 360 milhões de reais. No mesmo período de 2024, o montante subiu para 614 milhões de reais, um aumento de mais de 70% em três anos. Para o diretor de finanças, a explicação está no empréstimo que a prefeitura fez ao CAF e algumas autarquias da cidade, além dos juros. É dentro da dívida do município, está incluso o CAF, que é essa aplicação hoje que está incorporando os trabalhos de obras do município. Temos o FINISA, que é um financiamento grande para o SAAI também, que está em processo licitatório. Temos também o Instituto de Previdência do município, onde tem também os parcelamentos, que vêm de várias décadas. Ele não é de agora, esse financiamento é um financiamento já de em torno de uns 20 anos já, que é um valor que acaba comprometendo também. A audiência pública contou com a presença de funcionários da pasta de finanças e de vereadores. A próxima reunião, para avaliar os números do terceiro quadrimestre de 2024, será feita em fevereiro do ano que vem, já com a cidade com uma nova administração. Pois é, eu continuo aqui com o Francisco de Assis Santana. Sr. Francisco, antes da gente encerrar nosso jornal, vocês pensam e vocês discutem as instituições de longa permanência aqui na cidade? Porque temos três e a tendência é que a gente precise de mais instituições. Sim. Olha, eu acredito que as instituições de longa permanência na nossa cidade, ela está voltada aqui, principal. Você está me fazendo essa pergunta ou você está colocando? Estou fazendo essa pergunta para esclarecer aqui que ela existe. Ela existe justamente para manter esses idosos que as famílias não têm condições de cuidar, muitas vezes não têm condições financeiras e muitas vezes não têm condições de dar o tratamento adequado. Porque são casas que já têm tudo preparado, têm profissionais e tal, que muitas vezes uma pessoa comum, uma família normal, não têm condições de dar aquele tratamento médico, aquele tratamento de medicamentos, aquele tratamento, deixar a casa toda preparada para um trato com o idoso. Então, se você, jornalista, tem essa visão, ou por que o governo não possa ter essa mesma visão? Ou por que a sociedade não possa ter essa mesma visão? E possa estar contribuindo? Porque quando você rege uma instituição para que possa favorecer a uma específica pessoas, seres humanos, você deve ter todo o preparo necessário. E custos, né? Se tem preparo necessário, tem custos bem altos. Isso. Então, eu acho que se cada um de nós que queremos, e já chegamos à idade que precisa ser melhor observada, contribuirmos, né? Nós sabemos que essa casa vai ter algo melhor para o futuro. Então, que não haja somente parte do governo, mas que haja também parte da população e contribuir e dar opinião para que possa se levantar e fortalecer para um futuro melhor. Agora, o senhor Francisco, o senhor pode olhar para a nossa câmera aqui e dar o seu recado para a população. Bom, população jacariense. Tudo bem, nós precisamos voltar a toda a nossa atenção para a pessoa idosa. Para que um dia que você possa ser idoso também. E vocês que são idosos, prestem bem atenção naquilo que está acontecendo. Nós precisamos pedir socorro aos governos para que possa atender melhor a pessoa idosa. Para que possa favorecer aquilo que eles estão necessitando. Porque o mundo está cheio de pessoas carentes, necessitadas de atenção. Então, é o que eu deixo à população. Se você está precisando de socorro, se você está sendo ameaçado, recrame. Não se cale-se. É um direito seu. É um direito de vida. É um direito que você tem adquirido por lei. Peça socorro àqueles que possam estar te ajudando. Obrigada, senhor Francisco, pela sua presença aqui. Amém. Está certo. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia. Pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das nossas redes sociais. O que você já conhece é o Facebook, o YouTube e o Instagram. Uma ótima quinta-feira para você e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.